Quer terminar o seu delivery de doces e ainda de quebra atrair mais clientes para as encomendas do dia a dia? Então vamos fazer fatias gourmet. E se você ainda não me conhece, o meu nome é Letícia e aqui nesse canal eu falo tudo sobre confeitaria. Se você está chegando agora e ainda não é inscrito, aproveita, já se inscreve, ativa as notificações, clicando no sininho para ficar por dentro de todas as novidades aqui no canal e já deixa o seu like. E agora sim, vamos aprender! Eu vou começar então preparando o recheio, o primeiro vai ser o de coco, então aqui na panela o leite condensado, creme de leite e aí se você quiser também fazer uma troca, utilizar metade do creme de leite e metade de leite de coco também pode, eu vou deixar certinho na descrição. E aqui eu vou usar esse coco que é o inflocos, não é o coco ralado, tá? É o coco seco, o inflocos, ele tem fiapos um pouquinho maiores do que o coco ralado tradicional de beijinho, que é mais pequenininho. Agora eu vou misturar tudo e cozinhar até ele ficar consistente e cremoso, como um brigadeiro. Ó, aqui eu já vou desligar o meu recheio. Quando ele começou a ferver, eu contei 3 minutinhos, fiquei mexendo sem parar, mantive o fogo médio e aí ele já engrossou. É um ponto que se fosse para um bolo festivo, talvez ficaria um pouquinho mole, mas para a fatia, como eu quero uma fatia um pouco mais suculenta, esse ponto para mim é o ideal. Então agora eu vou transferir para outro recipiente, cobrir para deixar esfriar. E aí Música Vou preparar a ganache agora, eu tenho chocolate blend picado, mas pode ser ao leite também, tá? Creme de leite aqui é o de caixinha comum e aqui eu tenho manteiga e aí não dá pra substituir por margarina, precisa ser a manteiga mesmo e é sem sal, ela vai dar brilho na ganache e também maleabilidade, ela vai dar uma ganache mais bacia, num corte mais legal, assim quando a gente cortar a fatia não vai cair massa do bolo de um lado e recheio do outro, tá? Então agora eu vou levar no micro-ondas, derreter de 30 em 30 segundos, sempre mexendo entre os intervalos e aí quando tiver totalmente derretido, eu acrescento os outros ingredientes. Eu vou mexendo aqui mesmo que pareça que não esteja totalmente derretido, pra tirar o que tá embaixo, né, o que tá em contato com o vidro quente e trazendo pra cima. Aí aqui antes mesmo de colocar o creme de leite, eu já aproveito que o chocolate tá quente e coloco a manteiga aqui, assim ela derrete mais fácil e se mistura. Agora eu vou mexer tudo até ficar bem homogêneo e se por um acaso o seu ficar com algum gruminho, é só mexer bem com o fuê que ele logo desmanche. Mas uma dica pra que ele fique bem lisinho, utilize o creme de leite em temperatura ambiente ou até levemente morno. Se você colocar ele gelado aqui, imediatamente ele vai endurecer e vai ficar todo empelotado. Ganache lisinha, bem homogênea, bem brilhante. Agora eu vou tampar aqui com o plástico filme, não precisa ser necessariamente em contato, porque ele não vai criar nenhuma película. E vou deixar ele reservado em temperatura ambiente. Como aqui tá um clima bem fresquinho, então eu posso manter em temperatura ambiente mesmo. Assim ele pega uma consistência um pouquinho mais firme e eu faço a minha montagem com um pouquinho mais de segurança. É o tempo do recheio de coco esfriar e ele fica ali do lado aguardando também. Se a sua cidade for muito quente, você pode colocar na geladeira uns 30 minutinhos antes de fazer a montagem do bolo. Aqui eu já estou com a minha massa pronta. Essa massa é a massa de chocolate versátil que tá aqui no canal. Vou deixar linkado aqui na descrição. Eu só fiz metade da receita, tá? Eu assei numa forma de 22 por 32 e assim ela ficou numa altura que eu não vou precisar ficar cortando nem nada. Eu só vou tirar aqui o pedaço que eu vou precisar e não vou precisar cortar o meio. Eu vou montar nesse tamanho de assadeira aqui, uma assadeira tipo pra pão, bolo inglês, né? Nesse formato retangular. Ela tem 11 por 22. Então aqui... E como ela não é tão alta, eu preferi assar numa assadeira retangular mais espaçosa do que colocar toda a massa dentro dela e depois ela acabar ficando pesada por não ter espaço pra onde crescer. Então eu acho mais fácil assim. Mas se você tiver uma assadeira dessa alta, pode assar aqui direto. Eu só vou fazer a marcação aqui que eu preciso pra cortar. E essa é a textura do recheio de coco depois de totalmente frio. Olha como ele fica consistente, mas ainda fica bem cremoso. A ganache. Agora eu vou começar a montagem da fatia. Eu vou forrar aqui a assadeira com um saquinho transparente e vou intercalando massa e recheio. E já preparei a minha calda. A calda que eu vou usar é a calda que já tem aqui no canal também. Vai estar linkada aqui nos cards. E aqui eu vou molhar bem a minha massa porque eu quero uma fatia bem molhadinha. E olha como essa calda, essa massa absorve bem. Ela tem bastante bolhas de ar, né? Então ela absorve bem a massa, a calda. E a montagem dessa fatia eu vou fazer de uma forma diferente. Geralmente em bolos festivos, quando a gente combina dois recheios, uma camada fica com o recheio e a outra camada com o outro. Mas aqui, pra ficar uma experiência diferente pra quem come, eu vou colocar os dois recheios na mesma camada. E agora eu vou colocar a ganache por cima. Assim, quando o seu cliente der uma garfada, ele já consegue comer provado os dois recheios de uma vez só. Vou dar uma leve pressionada, mas também não tanto, tá? O próprio peso depois do recheio e o descanso do bolo na geladeira faz ele ficar bem retinho. Como a minha assadeira aqui é baixa, chegou no limite aqui desse primeiro recheio e já não teria mais lateral pra segurar, né? Então eu fiz aqui um extensor de papel mesmo. É um papel um pouquinho mais grossinho, tipo uma cartolina. Dobrei ao meio pra ficar um pouquinho mais rígido. E aí eu vou colocar aqui por dentro pra formar como se fosse uma paredezinha na minha assadeira. E aqui no cantinho, na quina dela, você cola com uma fita adesiva pra ela não abrir depois com o peso do recheio. Esse extensor aqui que eu fiz com o papel mais durinho é a mesma coisa que um acetato faz na montagem de um bolo redondo. A diferença é que o acetato aqui em formas quinadas, né? Quadradinhas, ele acaba ficando arredondado. Eu não gosto muito do acabamento. E como eu vou deixar essa fatia pelada, né? Eu não vou fazer nenhuma cobertura depois pra esconder ela, igual num bolo festivo. Então eu quero que ela fique perfeita. Por isso eu fiz esse esqueminha aqui do papel. Agora eu vou fechar, vou tampar aqui o meu bolo com o plástico filme e vou levar ele na geladeira pra descansar por pelo menos 6 horas antes de cortar as fatias. Você pode fazer a montagem da sua fatia do jeito que eu tô apresentando num modelo mais alto, mais farto, né? Uma camada dupla de recheios com os dois recheios em cada camada. Ou pode fazer uma montagem um pouco mais baixinha somente com uma camada de recheio duplo colocar os dois na mesma camadinha ou fazer um pouquinho mais baixa uma camada só com coco e uma só com ganache. Isso daí é você que vai decidir o que é melhor pra você. Você pode fazer a montagem também da sua fatia numa forma grande, quadrada, retangular, maior. Não precisa ser necessariamente nessa mais estreitinha de bolo inglês, tá? Faça do jeito que você achar mais fácil com os utensílios que você tem aí na sua casa. Aqui estão as embalagens que eu vou precisar. Saquinho mesmo, né? Folha de celofane. Tenho esse modelo aqui, que é um da Cromos. Ele é uma folha de celofane mais grossinha. Só que ele só tem nesse tamanho 20x20. Então pra minha fatia, como ela ficou alta, né? Duas camadas de recheio bem generosas ela deu 11x11. Então vai ficar pequeno. Porque o tamanho do plástico, do celofane que você utilizar tem que ser sempre um pouquinho mais que o dobro. Por exemplo, a minha fatia deu 11x11. Então 22x22 ainda assim ficaria justo porque tem a altura da fatia. Então o tamanho ideal seria 25x25. Então pra fatias menores, esse aqui até daria. Mas como a minha deu grande, eu vou utilizar esse daqui que na verdade é um saquinho também da Cromos. Saquinho transparente. Ele é 25x37. Então como ele é um saquinho, eu vou abrir as duas laterais e o fundo e assim vou ter uma folha de celofane um pouquinho maior. Só que a diferença é que como é um saquinho, ele é mais fino. Mas o resultado vai ser basicamente o mesmo. Esse daqui, a folha, né? Própria pra embrulhar brownie, palha italiana, é mais grossinha, tá? Só que não vai me atender pelo tamanho. Ó, o bolo já ficou o tempo necessário na geladeira. Agora eu vou desenformar ele pra começar a fatiar. Eu coloquei ele 30 minutinhos no congelador antes, tá? Pra que ele ficasse mais firme e assim facilitar na hora de cortar, manipular as fatias, né? E fica um corte mais retinho. Aqui vocês conseguem perceber na lateral que onde ele ficou em contato com a assadeira que é retinho, o recheio ficou bem retinho. Agora aqui embaixo, né? Como era a parte de cima que ficou só por conta daquela contenção que eu fiz com a cartolina, ele não segura tanto, né? Então parece que ele vai cair, vai desmoronar. Mas é porque ele não teve uma contenção bem retinha, bem durinha, firminha como o alumínio. Mas não tem problema. A fatia, ela é mais suculenta mesmo do que um bolo festivo. Por isso que inclusive mostrei pra vocês durante a execução, né? Do recheio de coco que eu fiz ele num ponto um pouco mais cremoso. Aqui eu tô colocando um pouquinho só de ganache por cima da minha fatia que eu vou espalhar e colocar um pouquinho de coco ralado, mas só por cima. E aqui eu vou polvilhar só um pouquinho de coco ralado pra dar o acabamento e poder fazer as marcações aqui do corte da fatia. Essa ganache eu fiz bem simples. Uma base de chocolate, né? Uma parte de chocolate pra metade de creme de leite. 100 gramas de chocolate e 50 gramas de creme de leite. Feito as marcações aqui no meu bolo, agora eu vou cortar aqui e eu esquentei a minha faca. E a cada corte da fatia sempre limpa esse excesso da faca pra não ficar sujando demais a outra fatia. E aqui agora na hora de embalar é bem simples, eu vou deixar bem justinha a minha fatia e vou embrulhar com a folha. Aqui você vai colocar o seu adesivo de identificação. Pode até colocar um adesivo como sugestão de consumo pro seu cliente e esquentar um pouquinho no micro-ondas caso ele queira numa versão mais quentinha, mais geladinho também fica incrível. Essa fatia de bolo ela me rendeu 9 unidades, esse tamanho de bolo que eu fiz e elas pesaram em torno de 260 a 270 gramas. As duas primeiras que eu tirei ficaram um pouquinho mais gordinhas, elas deram em torno de 300 a 320 gramas. Então o ideal, se você for vender por unidade, é fazer marcações bem certinhas para que todas saiam iguaizinhas ou pode vender também a fatia por quilo. O quilo do seu bolo você vai pesar e dar o preço final de acordo com o peso que a fatia der. Essa fatia ela dura tranquilamente até 7 dias na geladeira e você pode congelar também. No congelador doméstico é somente 10 dias, mas se você tiver um freezer ela dura tranquilamente até 30 dias. Bem fechadinha, bem embaladinha do jeito que eu mostrei. E se gostou do vídeo não esquece de compartilhar com seus amigos e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!